Não sei, é de madrugada, era-me a rua certa, não me juntava ninguém. Na escuridão de uma escada, alguém ali estava alerta. De ser descuridão de alguém. Na escuridão de uma escada, alguém ali estava alerta. De ser descuridão de alguém. Não sei o compasso, de um coração perturbado, tremeu, tremeu desejos. Ela sonhando os abraços, de um marinheiro chegado. Ela sonhando os abraços, de um marinheiro chegado. E a brilha com o beijo. Também a porta fechou-se. E a brilha com o beijo. Na rua, a luz apagou-se. Todo amor e ciúme, nessa manhã acabou. Na rua, a luz apagou-se. Todo amor e ciúme, nessa manhã acabou. O destino, maldade, sem nem lhe disse adeus. Que hoje, sem ter quem me acoite. Ou menos por piedade. Tem dó de mim, santo meu. Vai-me esquecer, essa noite. Ou menos por piedade. Tem dó de mim, santo meu. Vai-me esquecer, essa noite.